Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos vindo, nos vendo. Essa tarde é uma tarde bem importante para nós, a aventura oficial do programa Nutri de Somente ao Programa do Esporto. Ele é financiado por meio da CEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e é para as práticas, atividades físicas e esportivas para pessoas com deficiência. Já temos esse projeto, sendo executado desde 2022. Em 2023 também fomos contemplados novamente, graças ao excelente rendimento dos nossos atletas, levando, patrocínio, intervenções nacionais com várias atalistas de ouro. E aqui nós temos o professor educador físico, que é o responsável por esse alto rendimento, por esse sucesso do projeto. O Bruno, ele e toda a equipe que vem desenvolvendo esse excelente trabalho na área de esportes dentro da parte de patrocínio. Boa tarde, hoje, pro atuário a todos internados, na parte de patrocínio online. Sim, nós estamos aqui nessa abertura, com essa felicidade de estar proporcionando, nessa inclusão, né, dos atletas, né, da nossa equidade da entidade. É o programa núcleo de fomento, né, o Paradesporto, onde nós precisamos fomentar, né, expandir o Paradesporto nos estádios de Minas Gerais. Graças aos nossos resultados, né, do ano 2022, nós tivemos uma contemplação novamente para esse ano. Então, nós vamos estar trabalhando, né, para esses meninos estarmos melhor preparados, para poder participar das competições que a gente vai ter no decorrer do ano de 2023. Nós já vamos ter, já agora, os jogos escolares, né, do Minas Gerais, do GEN, que vai na cidade de Patinga, nós já estamos preparando esses atletas, nós vamos estar participando em três modalidades, natação, atletismo e pérdida de mesa. Então, nós já estamos trabalhando com eles, para eles estarmos indo e representando, né, não só o nome da APA de patrocínio, mas representando a nossa cidade no âmbito estadual. Temos um calendário longo pela frente, tem várias competições, e a gente continua o nosso treinamento, nosso foco, né, com o esporte, para proporcionar para eles, né, o bem-estar, né, a inclusão, né, e saúde, que o esporte tanto proporciona.